O que fazer diante das impossibilidades? É isso que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração e é isso que o Espírito Santo de Deus, ele quer falar também ao seu coração. O que fazer diante das impossibilidades? Você vai abrir a sua Bíblia em Marcos no capítulo 5, que nós vamos ler a partir do versículo de número 25. Marcos, hoje nós vamos abrir no capítulo 5 e vamos ler a partir do versículo 25 que diz assim, e certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos e tinha gasto tudo o que ela tinha e não havia melhorado, mas antes estava cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, apertada e tocou na sua veste, porque ela dizia dentro do seu coração, se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã, serei curada. Imediatamente. Repete comigo. Imediatamente. Na hora, na hora. A fonte do seu sangue secou e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E no mesmo instante, sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos, Senhor, o Senhor está vendo aí uma multidão que te aperta? O Senhor ainda pergunta, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. Repete isso também. E disse-lhe toda a verdade. Olha para mim aqui. Aprenda a abrir o seu coração para Deus. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você fez. Deus sabe o que você pensou. Deus conhece os seus erros e os seus acertos. Mesmo diante do risco de ser apedrejada, a Bíblia diz que essa mulher se apresenta diante de Jesus e conta a Ele toda a verdade. Ela poderia dizer, foi sem querer. Ela poderia dizer que não tinha a intenção, afinal de contas, ela já havia sido curada. Afinal de contas, o problema dela já tinha sido resolvido. Mas ela nos ensina e deixa registrado para nós um princípio muito importante. Aprenda a abrir o seu coração para Deus. Não esconda nada dEle. Diga sempre toda a verdade. Porque às vezes deixamos de ser abençoados em meio às impossibilidades e aflições e angústias e dores e tristezas da vida, porque nós achamos que conseguimos fazer Deus de bobo. Às vezes a gente acha que consegue passar Deus para trás. A gente acha que consegue dizer para Deus o que a gente diz para o pastor. Não, não foi bem assim. A gente acha que consegue dizer para Deus o que a gente diz para o esposo, para a esposa. A Bíblia diz que mesmo diante do risco eminente, real, de morte, por apedrejamento, ela se apresenta para Jesus, que sabia quem ela era. Jesus, desde a eternidade passada, conhecia a dor daquela mulher. Como nós falamos hoje na ministração da manhã, aquela mulher, o seu nome, a sua dor, a sua aflição, estava gravada nas palmas das mãos de Jesus. Ela não era uma desconhecida para Ele, mas Jesus confronta no coração e na alma daquela mulher. Dizendo, eu sei que alguém tocou em mim. E a Bíblia diz que ela se revela, ela se apresenta e diz toda a verdade. E Ele lhe disse, filha, a tua fé te sarou. A tua fé diante das impossibilidades te curou. Que palavra boa. Não foi a reza quem curou aquela mulher. Não foi a oração forte que curou aquela mulher. Não foi a irmã do coque que curou aquela mulher. O que o Senhor diz é que o antídoto para a cura daquela mulher, a chave que abre a porta para a cura, estava dentro do seu coração. E é o que Jesus diz, a sua fé te curou. Você foi curada mediante o meu poder, é verdade, mas a cura foi gerada no ventre da sua fé. Vai em paz e ser curada desta tua aflição. Vamos orar? Espírito de Deus, fala conosco mais uma vez. O Senhor já falou tão profundo hoje pela manhã. Fala conosco agora. E traz ao nosso coração, a Deus, essa palavra profunda e verdadeira sobre o que é que nós devemos fazer, como devemos agir, o que pensar diante das impossibilidades da vida. Usa esse texto bíblico que é a tua palavra para falar no íntimo do nosso intelecto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Na vida, irmãos, não são poucas as vezes que as coisas fogem do nosso controle. Eu tenho certeza que você já viveu muitas coisas que você não queria viver. Mas quando você deu por si, quando você deu conta, você já estava vivendo aquela situação. Uma situação difícil. Uma situação complicada. Um lugar na vida que você se colocou e você não queria ter se colocado. Mas quando você percebeu, a vida, as circunstâncias te empurraram para aquele lugar. E talvez no início você até tenha tido condições de ir resolvendo um problema ou outro. Talvez no início você tenha conseguido se safar de algumas coisas. Só que as lutas foram ficando tão difíceis. As crises foram ficando tão agudas e adversas. Os relacionamentos foram ficando tão insuportáveis. Que quando você atentou, aquela questão saiu do seu controle. Ou seja, quando sai do nosso controle, se transforma em uma impossibilidade. Até então era um problema. Sob controle. Era uma crise. Sob controle. E agora? Agora fugiu do nosso controle. É algo que nós não podemos resolver por nós mesmos. E não são poucas as vezes que na vida as coisas fogem do nosso controle. Existem muitas situações em que a solução, igreja, está muito para além das nossas forças e condições. Eu já vi muita gente com muito dinheiro no bolso não conseguir resolver os seus problemas. Eu já vi. Você também. Na época da Covid, pessoas bilionárias não conseguiram pagar para ter o ar que necessitavam para respirar. Morreram. Se você suspirar forte agora, se você puxar, olha que coisa gostosa. Quanto te custa isso? Nada. Mas esses homens bilionários, milionários morreram. Por quê? Os bilhões que tinham não conseguiram resolver o problema daqueles homens. Porque existem coisas que fogem do nosso controle. Fogem das nossas forças e condições. Por exemplo, quando a gente vê um filho doente. E que a gente tem vontade de pegar aquela doença e trazer para nós. Trocar. Dar a nossa saúde para o filho e pegar a doença dele para a gente. Não é assim que a gente fica? Você que já teve um filho enfermo. Eu tenho certeza que você passou por isso. Você está ali impotente. Não pode fazer nada. A febre só aumenta. A desinteria só aumenta. A gripe só piora. E você não consegue fazer nada. Está você ali como pai. Forte, bonito, saudável. E o seu filho fruto do seu amor mais visceral. Enfermo. E o que você pode fazer? Nada. Qual é a vontade que nós temos? Inverter os lugares. Pegar a doença dele e colocar no nosso corpo. Pegar a nossa saúde e colocar no organismo dele. Só que nós somos completamente impotentes diante daquela situação. E quando o médico diz para você que a sua doença é incurável. E quando o médico diz para mim e para você que nós estamos com um câncer. E que a gente sai de lá arrasado. Triste. Mas o que a gente pode fazer? Nada. Ontem eu fiz contato com uma ex-ovelha. Se é que existe ex-ovelha. Muito querida lá de Japoíba. Sua mamãe, irmã Regina. Uma delícia de ser humano. De ovelha, de pessoa. Está com um câncer que já generalizou. Internou. O médico levou para casa. Ou mandou para casa. Para um tratamento paliativo. Porque nada mais. A luz da medicina pode ser feita. E a filha dela falando comigo aos prantos. Saudável. Bonita. Jovem. Mas não pode fazer absolutamente nada pela enfermidade da sua mãe. Uma impossibilidade. Quando o cônjuge, o esposo ou a esposa. Chega para a gente e diz assim. Eu não te amo mais. Eu não quero mais estar nesse casamento. E aí do outro lado está alguém que ama. E que não quer acabar com aquela relação. E aí por mais que você ame muito. Por mais que você deseje muito. Por mais que você não queira que aquele casamento chegue ao fim. A solução não está nas nossas mãos. Alguém olhou nos meus olhos e disse. Eu não te amo mais. E aí como diz minha velha e querida mãe. Você vai para a cama chorar. Que é lugar quente. Por quê? Porque você não pode fazer nada. O texto diz no versículo 6 o seguinte. Essa mulher tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos. Tinha gasto tudo o que tinha. E não havia melhorado. Gastou tudo. Mas a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Lá em Lucas. Falando da mesma história no capítulo 8 verso 43. Está escrito o seguinte. E gastara tudo o que tinha com os médicos. Mas ninguém pudera curá-la. Ou seja. Essa mulher ela tinha um problema grave. Fez tudo o que podia fazer. Mas mesmo fazendo tudo o que estava ao seu alcance. Não conseguiu resolver o seu problema. Ela não conseguiu resolver o seu problema. Gastou tudo o que tinha. Fez o que podia e não podia. Mas a Bíblia diz que ela não conseguiu resolver o problema. O que essa história está nos dizendo irmãos. É que ela estava diante de uma impossibilidade. O que a história registra na Bíblia. É que aquela mulher. É que aquela mulher. Ela estava. Vivia há 12 anos. Diante de uma impossibilidade. Só que a história dessa mulher. Não acaba na impossibilidade. Você pode dizer amém igreja? Então eu vou repetir. Você fala mais bonito. A história dessa mulher. Não acaba na impossibilidade. Amém igreja? Ela não fica marcada por essa enfermidade. Mais de dois mil anos depois. Nós estamos falando de uma mulher. Que foi marcada por um milagre. Aleluia. Olha para mim aqui. Sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Para dizer para você. Que diante das impossibilidades. Ele quer marcar a sua vida com um milagre. Diante das impossibilidades. Deus quer marcar a sua vida com um milagre. Você se aposta dessa palavra? Amém ou não amém? Deus não quer que você seja marcado pelo impossível. Deus não quer que você seja marcada pelo não dar. Pelo não tem jeito. Diante das impossibilidades. Deus quer marcar a nossa vida com um milagre. E olhando para tudo o que aconteceu. Esse texto não só diz que essa mulher foi curada. Mas ele também nos ensina. O que devemos fazer quando estivermos diante de uma impossibilidade. Em primeiro lugar. Diante das impossibilidades. Creia na possibilidade de milagres. Lê comigo bem bonito. Um, dois, três e já. Diante das impossibilidades. Creia na possibilidade de milagres. Existe um detalhe nesse texto aqui irmãos. Que a gente quando lê. Ele quase que passa despercebido. Se você não estiver estudando com profundidade. Com acuidade o texto. Esse detalhe vai passar despercebido. O versículo 27 diz o seguinte. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus. Veio por detrás. O texto aqui está dizendo duas coisas. A primeira. Ela ouviu falar de Jesus. Ela sabia que existia um homem que curava. Leprosos. Ela sabia que existia um homem que curava coxos. Ela sabia que existia um homem que dava vista aos cegos. Aquela mulher já tinha escutado acerca das coisas que Jesus fazia. A notícia. De que havia um homem que se dizia filho de Deus. O Messias prometido. Que curava, libertava pessoas de espíritos malignos. Que operava milagres. Essa história chega a essa mulher. E a segunda coisa que ela faz é sair de casa. Que significa o que pastor? Ela acreditou nos milagres que Jesus fazia. Ela escuta falar de Jesus. Existe um homem que faz milagres. E ela fraca, debilitada, sai de casa. E por que que ela sai de casa? Porque ela acredita que aquele homem verdadeiramente poderia operar um milagre na vida dela. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? É que domingo após domingo, quarta após quarta, a gente escuta falar de Jesus. Mas quando chegamos diante da impossibilidade, a gente não acredita que Ele pode resolver aquele problema. A gente diz que Ele resolve, a gente sabe que Ele resolve, mas quando, desculpa o termo pejorativo, quando o bicho pega. A gente procura o prefeito, a gente procura o pastor, a gente procura o vizinho, a gente procura todo mundo. Mas a gente não procura aquele, a gente não vai se render aos pés daquele que pode de fato operar o milagre. A gente crê nos milagres de Jesus até antes da impossibilidade. Mas quando chega a impossibilidade, a nossa fé falha. Agora a gente deixa de acreditar na possibilidade de um milagre. Diante da impossibilidade de cura, essa mulher creu na possibilidade de um milagre. Presta atenção nisso, diante da impossibilidade da cura, ela acreditou na possibilidade de um milagre. Por isso ela sai de casa. Guarda essa palavra. Quando pararmos de focar no impossível, todas as possibilidades para os milagres se tornam reais. Quando eu paro de focar no impossível, todas as possibilidades de milagres se tornam reais. Eu passo a acreditar. Porque eu não olho para o que o médico disse. Eu não olho para o que o homem disse. Eu não olho para o que a minha conta bancária diz. Eu não olho para aquilo que a minha saúde diz. Eu não olho para aquilo que as minhas condições dizem. Eu olho para aquilo que Deus diz. E quando eu olho para aquilo que Deus diz. O meu olhar não fica focado na impossibilidade. E quando eu desfoco da impossibilidade. Eu creio que todos os problemas podem ser solucionados porque milagres são reais. Aleluia! Deus quer realizar milagres na sua vida. Meu irmão, Deus quer realizar milagres na sua vida. Ele quer, e eu digo isso sem nenhuma dúvida com toda a autoridade do Espírito Santo de Deus. Ele quer realizar milagres na sua vida. Só que não basta ouvir que Jesus faz milagre. É preciso crer que Ele faz milagre. Não adianta você sentar aqui toda semana e escutar o pastor dizer que Jesus opera milagre. Se você não acreditar que o nosso Deus, como eu falei de manhã, é o Deus Todo-Poderoso. Se você não acreditar que esse Deus não mudou. Ele pode ainda libertar dos vícios. Libertar da enfermidade. Libertar do problema conjugal. Operar milagres na nossa alma e no nosso coração. Se você não acreditar nisso, você não viverá milagres. Mas se diante das impossibilidades, você acreditar na possibilidade de milagre. Creia, você vai viver um novo tempo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você quer experimentar as bênçãos do céu, meu irmão? Diante das impossibilidades. Creia na possibilidade de milagres. Em segundo lugar. Diante das impossibilidades. Não permita que elas sejam maiores do que a sua fé. Lê comigo, bem bonito. Diante. Não permita que elas sejam maiores. A Bíblia diz que ela veio por detrás, comprimida. Atentou para isso? Ela vem por detrás, apertada. Por que comprimida, irmãos? Por que que o texto diz que ela chega por detrás, comprimida? Por que no versículo 31, os discípulos dizem que a multidão apertava Jesus? Por que que ela vem comprimida? Simples, porque tinha uma multidão apertando Jesus. É o que diz o versículo 31. Senhor, a multidão te aperta. E o Senhor faz essa pergunta, quem foi? Quem foi que te tocou? Sabe o que isso significa, irmãos? Que aquela mulher fraca, ao ir ao encontro de Jesus, dá de cara com uma multidão. Aquela mulher anêmica, ao sair de casa, quando ela chega na rua, ela encontra um mar de gente. Aquela mulher completamente debilitada. Que possivelmente estava ali com náuseas, dor de cabeça, se arrastando. Via de regra, você já viu como a mulher fica, difícil não, mais temperamental quando está menstruada? Imagina uma mulher assim há 12 anos. A Bíblia diz que ela vai. Mas eu creio que ela vai com dificuldade. Ela vai se arrastando, ela vai passando mal. E quando ela chega, se isso não bastasse, estar debilitada, fraca, doente. O texto diz, e me deixa entender, que havia um mar de gente separando ela de Jesus. Mas sabe por que essa mulher viveu o milagre, irmãos? Porque a multidão era de fato muito grande. Mas não era maior do que a fé que ela tinha no coração. Aleluia. Eu vou sair de casa e eu vou tocar em Jesus. Olha para mim aqui. O que você tem permitido ser maior que a sua fé? O que é que você está permitindo que seja maior do que a certeza de que Deus pode te fazer vencer essa impossibilidade? O que tem feito você paralisar a sua vida? Sufocar os seus sonhos, guardar os seus projetos na gaveta da existência? Porque a impossibilidade, essa impossibilidade se tornou maior que a sua fé. Essa mulher não permitiu que a sua enfermidade fosse maior que a sua fé. Ela estava muito doente? Estava. Ela estava muito debilitada? Estava. Mas, por que que ela vai? Porque ela não deixou que a doença fosse maior que a fé. Ela não permitiu que a multidão fosse maior que a sua fé. Eu não sei vocês. Mas, vocês estão diante de um homem, por exemplo, que odeia fila. Eu detesto esperar em fila. Muitas foram as vezes que eu cheguei em um lugar e tinha que enfrentar uma fila e eu fui embora. Agora, imagina você fraco, doente, saindo de casa para tocar em Jesus, dar de cara com uma multidão. Que desânimo essa mulher poderia sentir. Mas, por que que ela viveu o milagre? Porque aquele desânimo, o desânimo pela multidão não foi maior que a sua fé. Ela não permitiu que o risco de ser apedrejada fosse maior que a sua fé. Como eu disse no início aqui, ela poderia ser apedrejada segundo a lei religiosa da época. Ela estava impura. Ela estava menstruada. E se ela tocasse em uma pessoa, em um homem, ela tornaria aquele homem impuro. Ou seja, tinha que ser morta por apedrejamento. Só que, o medo de morrer não foi maior do que a vontade de ser curada. O medo de morrer não foi maior do que o desejo de viver um milagre. O medo de ser apedrejado não foi maior do que a fé daquela mulher, de que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. O que que Deus está te dizendo pelo Espírito Santo nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã? Não pare diante da multidão de impossibilidades. Não pare. Quando você estiver caminhando em direção ao que Deus tem para você. Ao ministério que Deus tem para você. Ao chamado que Deus tem para você. Não pare diante da multidão de impossibilidades que vão se levantar e ficar na sua frente. Para te impedir de alcançar o que o céu tem para você. Aí eu queria tanto ir para a igreja, mas eu acordei com sono, levanta e vem. Aí eu queria tanto ajudar na igreja, mas eu acho que eu não consigo. Diga assim ó, conta comigo. Deixa o resto com Deus. Pastor, mas eu não sei lecionar na escola bíblica dominical. Só se apresenta, meu irmão. Deixa o resto comigo e com Deus. Não deixe as impossibilidades pararem você. Até quando, meu irmão, você vai ficar sentado num banco de igreja, vendo as coisas acontecerem. E Deus não te usando. E você não sendo instrumento. Até quando você vai ver, como diz a canção, a banda passar. Até quando, meu irmão, você, um homem e uma mulher, cheio de potencialidades. Porque você é uma pessoa cheia de potencialidades em nome de Jesus. Deus te chamou para florescer. Você toma posse dessa palavra? Amém, meu irmão? Deus te chamou para florescer. Diante da multidão de impossibilidades, não pare. Tenha fé. Se Deus te chamou. Se Deus te moveu. Se Ele colocou uma vocação no seu coração. Se Ele plantou uma semente. Se Ele fez uma promessa. Não há multidão de impossibilidade que te impeça de viver o que Deus tem para a sua vida. Não há. Não, eu saí de casa. E eu saí de casa para tocar em Jesus. Eu saí de casa crendo que se eu apenas tocar na franja do seu vestido. Eu não vou torná-lo impuro. E eu serei curada. Eu saí de casa para fazer isso. E eu vou fazer. Porque eu tenho fé que as mesmas histórias que eu ouvi e que aconteceram na vida de outras pessoas, vão acontecer na minha vida também. Meu irmão, ouça a voz da sua fé. Tenha certeza que ela vai dizer ao seu coração que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. Ouça a voz da sua fé. Porque a voz da sua fé vai dizer. Não pare. Não desista. Porque você pode todas as coisas. Pois eu te fortaleço. Aleluia. E em terceiro lugar. Diante das impossibilidades. Haja de maneira intencional. Lê comigo. Diante das impossibilidades. Haja. O que o texto está nos dizendo aqui, irmãos, de maneira tácita. É que a multidão, enquanto se acotovelava para ficar perto de Jesus, esbarrava nele. É isso que o texto está dizendo. Enquanto a multidão ia ali, cada um querendo ficar pertinho de Jesus, do lado de Jesus. Enquanto Jesus andava e uma multidão caminhava perto dele, vez ou outra alguém esbarrava nele. Vez ou outra alguém encostava nele. Só que essa mulher não esbarrou. Essa mulher diferente da multidão, ela não encostou em Jesus sem querer. Ela saiu de casa com uma intenção. Eu vou tocar em Jesus. Enquanto a multidão esbarrava, aquela mulher tocou. Enquanto a multidão encostava sem querer, aquela mulher decidiu colocar a mão. Enquanto aquela multidão esbarrava por acidente. Ela foi intencional. Eu quero tocar em Jesus. Qual foi a sua oração hoje, antes de sair de casa e vir para esse culto? Ou você não fez uma oração antes de vir para cá? Eu quero imaginar que antes de vir para cá em casa você orou. Eu quero imaginar que antes de vir para o culto você falou com Deus. É uma pressa para sair de casa, não é? Corre, arruma, briga com o homem, porque ele não está pronto ainda. O homem briga com ela, porque ela ainda está lá passando batom. Uma correria. Nem parece que a gente está vindo adorar ao Senhor do Universo. Se a sua resposta é não, você não orou. Esse é o nosso problema. Porque a gente vem para esse lugar sem esperar nada. Se você veio para cá sem orar. Você está igualzinho, eu estou igualzinho àquela multidão. A gente está ali perto. A gente está ali querendo estar perto. Não, não posso faltar o culto. Mas, quando a gente vem sem esperar nada, a gente fica aguardando que milagres aconteçam sem querer. Olha, eu fui para o culto hoje e recebi uma palavra. Que palavra? Amém, meu irmão? Mas a pergunta, em casa você pediu por essa palavra? Deus, fala comigo, porque eu estou indo ao culto e eu quero te ouvir. Não, você não fez uma oração? Então, você chegou aqui e recebeu essa palavra, o milagre da palavra, mas sem querer. O que significa? Você esbarrou em Jesus. O que é que eu estou querendo dizer a você, minha querida ovelha? Que eu e você precisamos aprender a agir de maneira intencional. É pecado dizer para Deus aquilo que a gente quer? Sim ou não? Sim ou não? Não. O pecado é você tentar impor para Deus aquilo que você quer. Esse é o pecado. Agora, dizer para Ele? Não. Jesus disse isso, Pai, passa de mim esse cálice, mas, que não seja feita a minha vontade, que seja feita a Tua. O milagre dessa mulher não foi sem querer. Essa mulher, antes de sair de casa, a Bíblia nos deixa entender, que ela fez uma oração. Antes de sair de casa, ela orou dizendo, se eu tocar em Jesus, eu serei curada. Ela sai com uma intenção, ela vai para um encontro intencional com Jesus. E enquanto a multidão esbarrava, ela tocou. Enquanto a multidão encostava sem querer, ela colocou a mão de maneira intencional. E enquanto a multidão não tirou nada de Jesus, aquela mulher recebeu virtude, foi curada, porque ela teve um encontro com Jesus, de maneira intencional. Aleluia! Você quer experimentar milagres, meu irmão? Eu vou perguntar e você diz um amém bem bonito. Você quer experimentar milagres, meu irmão? Diante das impossibilidades, viva e haja de maneira intencional. Não venha para esse lugar esperar um milagre sem querer. O de repente de Deus acontece, como eu li esses dias, acontece. Pode ser hoje. Mas não viva apenas do de repente. Não viva apenas do sem querer. Viva de maneira intencional. Quando eu chego nesse lugar, irmãos, ou em outro lugar que eu dobro os meus joelhos, a primeira coisa que eu estou fazendo ali é agradecer a Deus por ser pastor. Agradecer a Deus por ter um púlpito. Agradecer a Deus por ter ovelhas para me ouvir. E depois eu começo a pedir a Deus aquilo que está no meu coração com relação ao culto. Com relação a quem vai tocar, quem vai cantar. A mesma unção que eu peço para a minha vida, quando eu dobro os joelhos, eu peço sobre a vida do Daniel, que vai tocar, cantar. Eu peço sobre a vida de quem está ali operando a mídia, porque essa palavra vai chegar a milhares de pessoas, porque tem alguém ali em cima apertando os botões. Então a gente precisa agir de maneira intencional. Meu irmão, isso é sério. pare de esbarrar em Jesus e comece a tocar. Pare de encostar em Jesus por acidente e comece a ter a intenção de tocar em Jesus. Haja de maneira intencional. Busque o milagre de maneira intencional. Vá ao encontro de Jesus de maneira intencional. Porque quando a gente age de maneira intencional, a gente consegue chamar a atenção de Jesus. Então a minha oração é que diante das impossibilidades, você creia na possibilidade de milagres. que diante das impossibilidades, você não permita que elas sejam maiores do que a sua fé. E que diante das impossibilidades, você haja de maneira intencional. E você vai ver que quando essas coisas acontecerem, todas as impossibilidades vão cair por terra, em nome de Jesus. Pai, graças te damos por essa palavra ministrada ao nosso coração. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é aquele que, em meio às impossibilidades, nos faz acreditar, ó Deus, que a gente pode vencer. Em meio às impossibilidades, o Senhor nos faz acreditar que elas vão cair por terra, diante de nós. e que nós vamos conseguir aquilo que o nosso coração anseia e necessita. E nós vamos viver o milagre que o céu tem para nós. Porque Tu és o Deus que, pelo Seu poder, nos faz vencer todas as impossibilidades. Ministra isso sobre a vida dos Seus filhos. Ministra isso sobre o coração dos Seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém.